Pessoal, para fazer uma curva num cano de PVC, basta aquecer o tubo utilizando um soprador térmico, um maçarico ou na falta desses equipamentos, o próprio fogão de casa serve. Porém, para evitar que esse tubo se deforme, normalmente é indicado que se preencha o seu interior com areia. Algumas pessoas recomendam primeiro aquecer a areia e introduzir ela já quente no tubo que se deseja curvar. Outras sugerem levar o cano já com areia até a fonte de calor para iniciar o processo. Enfim, as duas maneiras são bem eficientes e os resultados são muito bons. Porém, quando a nossa fonte de calor é o fogão, a sujeira é inevitável e a chance de você levar um puxão de orelhas de alguém que mora aí junto com você é grande. Então, para evitar discussões com alguém, se liga nessa dica de como fazer isso sem fazer toda aquela sujeirada. Na verdade, além da corda, nós vamos precisar também de um pedaço de arame para servir como guia para poder passar a corda dentro do tubo. Nesse caso, nós vamos curvar um cano de 20 milímetros, mas pode ser um de 25 ou qualquer outro. A ideia é ir dobrando a corda até perceber que, para ela entrar, seja necessário exercer uma certa força de modo que o feixe de fios da corda pressione a parede do tubo. Isso vai depender da espessura da corda que você está usando. A ideia é usar uma corda que não seja nem tão grossa nem tão fina com relação ao tubo que você pretende curvar. Vamos lá! Passamos o arame pelo feixe de cordas. E introduzimos no tubo. Agora, damos uma organizada aqui para facilitar a entrada. E puxamos a outra extremidade com a ajuda de um alicate. Ok, agora é só ir para o fogão. Eu vou usar aqui como gabarito uma tampa de pote plástico, mas aí depende da sua necessidade. Você pode usar um gabarito maior ou menor, sem problemas. Outra dica é deixar um pano úmido por perto para ajudar a resfriar depois. Aqui, o segredo é não parar com o tubo sobre o fogo. Sempre mexendo de um lado para outro e girando ao mesmo tempo, para não ter perigo de queimar. É bem rapidinho. Sem parar de mexer, para lá e para cá. E girar. Ok, já amoleceu. Modelamos conforme o gabarito. E usamos um pano úmido para resfriar. Prontinho. Perfeito. Para retirar a corda, puxamos no sentido contrário. E a curva está aí. Sem sujeira, muito fácil e gastando poucos minutos. É isso aí, galera. Qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL